Maria Aparecida, a mulher que o pequeno gigante foi tão apaixonado. Boa tarde. Tudo bem, meu amor? Três anos após a morte do Nelson, você está pronta para falar sobre tudo? Vou tentar. Eu me emociono muito. Toda vez que fala nele? Quando fala, sai. Saudade de pé, aperta, dói mais. Vai tentar falar. Contar a minha vida, o meu amor, sabe? Contar um pedacinho para vocês. Compartilhar com todos o meu amor por ele, que eu amo até hoje. Cida, como é que é hoje você viver dentro desta casa? É triste. Cheio de saudade. Ele me faz muita falta. E eu pensei, mas a gente tenta viver, né? Porque precisamos continuar vivendo. Porque até a hora que Deus quer, né? E eu falei, mas é muito difícil para mim, né? Muito difícil. Você, durante 34 anos, casada com o Nelson Ed, vocês viajaram muito, foram para o exterior. Ele teve fama, ele teve dinheiro, teve carros. E no fim, você passa por dificuldade. E muito, muito grande. Hoje eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho nada. Tenho uma sobrinha minha, a Renata, filha do irmão dele, do Nelson, que é o único irmão homem que ele tem, que me dá cesta básica. A outra sobrinha me ajuda financeiramente, que as duas filhas dele estão me ajudando, tá? Financeiramente, e aí, tá? Só você sabe o que você está vivendo? Só Deus sabe, eu não sei o que eu passo aqui, sabe? E graças a Deus que eu tenho amigos, né? Que ainda vem, sabe? Me traz uma coisinha para comer, me traz outra, sabe? Um cabeleireiro maravilhoso que eu tenho, que antes eu podia frequentar um salão, ele vem hoje e pinta meu cabelo, sabe? Então, quer dizer, é um carinho que eles fazem por mim, sabe? Porque vê na situação que eu estou financeiramente hoje, porque é triste. É muito triste você conhecer 56 países viajando, sabe? Estando em suítes presidenciais, como nós estávamos, tinha tudo, né? E hoje eu não tenho mais nada. Mas Deus sabe todas as coisas, isso é bom para o crescimento espiritual da gente. E eu falei, quem sabe um dia, Deus permitir, que eu vou ter novamente. Está preparada para viver momentos de muita emoção com a gente? Estou, vamos lá. E nós trouxemos também imagens inéditas dele na intimidade. Vamos? Por favor. Nelson não imaginava o que estava acontecendo do lado de fora da clínica. Ele não sabe. Ele morreu sem saber. Ele morreu sem saber que a casa tinha pegado fogo, tudo, sabe? Você quis poupá-lo? Poupá. Não quis comentar com ele, para ele não sofrer mais, né? Porque a casa era o xodó. Era o xodó. O incêndio, que praticamente destruiu a casa de alto padrão, aconteceu enquanto o Nelson estava na clínica, se recuperando do AVC. Para não agravar ainda mais o estado de saúde, a família preferiu não contar nada para ele. Eu fiquei com medo dele ter outro AVC. Então, não comentamos nada, não contamos. Você pode mostrar sua casa primeiro? Então vamos. Aqui foi foligem, né? Porque foi... A gente já consegue ver os primeiros vestígios. Olha só, do teto. Escuro. O incêndio começou durante a noite, enquanto o Sida dormia. O aquecedor, que ficava na sala de TV, entrou em curto circuito e pegou fogo rapidamente. Foi na outra sala de televisão que pegou fogo. E... Tudo inflamável, né? Sofá, espuma, essas coisas. Cortinas, tapetes, madeira, né? Altamente inflamável, então... Então pegou fogo rápido. E o bombeiro demorou para chegar. Quarenta minutos para chegar sem água. Depois de trinta minutos que chegou com água. Aí, então já estava a casa tomada de fumaça preta, tá? E pegando fogo na madeira toda, né? E eu fiquei na rua. E da rua eu estava vendo o que estava acontecendo aqui na sala. Porta pegando fogo. A televisão explodindo. Você consegue lembrar de tudo? É, ainda lembro. Tá falando difícil muito, tá? E eu pretinha. Eu não estava branca, eu estava preta. Eu fui preta para o hospital. Olha só, aqui a destruição. A destruição. E os outros cômodos, você que está em casa vai ver agora o que restou do patrimônio de Nelson Nede. Ele que viveu aqui durante tanto tempo e zelava tanto da casa. Olha esse cenário. É chocante. É chocante, porque era tudo madeira, né? Tinha quadros aqui? É, tinha quadro. Quadro ali. Aqui era tudo cheio de quadro na sala, né? E aqui tinha um móvel grande de madeira, né? De móvel. Com a televisão grande, com todos, sabe? DVD, todas essas coisas. Tudo dele estava aqui? Estava. E aqui era um lamaro, tá? E que a gente tinha todo o acervo das fitas dele, sabe? E a vida dele, que derreteu tudo. Era um cantinho que você gostava? É. Que cuidava. Cuidava aqui. Essa sala era onde? Era o nosso cantinho. A gente, nós sentarmos aqui, ficava assistindo televisão. E a gente ia vendo as fitas, passados. Passados, né? Tendo... Caseiros, filmes em caseiros, né? O beijo me louco. Você vai estar encontrando um copo. Como é que foi naquele momento? Você sentiu o calor do fogo ou foi a fumaça? Foi a fumaça. Foi a fumaça. Porque começou a fumaça e os vizinhos chamando, né? Eu estava dormindo, depois de manhã. Você gritava? Não. Eu falei assim, os vizinhos gritando. Aí eu abri a janela do quarto. A hora que eu abri, eles pulam daí, está pegando fogo. Aí a fumaça veio todinha para mim. Aí que você percebeu aquela situação. Aí eu abri a porta do quarto da suíte e a fumaça preta veio todinha para cima de mim. Um desespero. É. Aí eu desespero. Eu falei, eu estava com meus cachorrinhos. Eu falei, meus cachorros, meus cachorros. Eu falei, tem que cuidar dos meus cachorros. Aí fui para a janela e joguei. Joguei um cachorro, depois joguei outro. Aí eu falei assim, pula, né? Eu falei, eu não vou pular, que eu não vou conseguir. Aí pegaram uma escada, colocaram. Aí eu saí pela janela, pela escada. Mas na hora, como é que você estava? Ah, eu... Desesperada. Desesperada. Desesperada, porque você perde a noção, tá? E como eu ainda lembro a fumaça, eu estava tontinha. Eu fiquei tonta, sabe? Eu ficava assim, eu rodava. Olha aqui, ó. A escada. A escada, ainda bem que não queimou, não foi atingida, né? Mas por baixo dela, a foligem. Não, é só foligem, né? O que chama a atenção aqui, quando eu entro na casa, é, primeiro, mostrar como era antes. Este lugar, que já foi palco de muitas festas. E agora, é assim, difícil até de estar aqui dentro, eu imagino. É. É muito difícil, é muito triste, né? É, de estar aqui. São as lembranças anteriores, as coisas bonitas. Que a casa era linda, bem decorada, bem arrumada, bem cuidada. E agora você vê assim, então... É muito triste, dói muito, né? Dói muito. E eu gostaria de... Pintar, fazer, reformar, pra ver, sabe? Pra deixar um ambiente melhorzinho, mais agradável, pra a gente se sentir melhor, né? Hoje você não tem condições nem de, por exemplo, pintar a casa. Não, não tenho condições. Eu não tenho condições de nada. Tem dia que eu não tenho nem o que comer. E aqui era o cantinho preferido do Nelson. Aqui? É, naquela poltrona ali, tá desarrumadinho aí, né? Mas ele gostava de sentar ali, pra gente ficar ouvindo música, ele tocava violão, ficava cantando. Você consegue lembrar essa cena? É. Difícil. Saudade. É grande. E... Foi muito difícil. Sabe? Ele amava ficar... Às vezes ele deitava aqui no sofá, ficava lendo, sabe? Aí eu ligava a fonte, e ele ficava ouvindo barulhinho dançado. Porque aqui, como é arborizado, tem muito pássaro. Aí ele amava ficar aqui, lendo, sabe? E ouvindo os pássaros, né? Dá saudade grande, doido. Você deve estar se perguntando por que que a Sida não sai daqui. A Sida não sai, porque até hoje, três anos após a morte de Nelson, você não tem acesso à herança ainda? Não. Porque tá o inventário, né? Isso é demorado mesmo, né? Como tudo no Brasil. A justiça pros pobres é lenta, né? E o inventário serve de segredo de justiça. Então eu não sei explicar mais nada. E ainda não saiu. E disse que é lento mesmo, que é demorado. Eu tenho que continuar aqui, né? Você tem que conviver com essa situação. Com essa situação. Não pode vender a casa, não pode fazer... Não pode fazer nada. Não posso fazer nada. E eu falei, eu vou pra onde? Não tenho pra onde ir. Eu tenho que ficar aqui. Você teve o quê no passado? Tudo. Eu tinha tudo. Tive amor, carinho. Tive uma vida boa, maravilhosa. Né? Ele não me deixava trabalhar, né? Nunca me permitiu que eu trabalhasse. Porque eu viajava direto com ele também, né? Ele gostava de presentear? Muito. Você lembra de algum presente especial? Ah, todos. Todos, todos. Joia? Joia. Ele amava a vida da joia. Ele amava a vida da joia. Vocês viajaram bastante, todo o Brasil e fora? Fora, mais fora, né? Porque o Brasil a gente viajava, mas era muito pouco. Porque o sucesso dele era mais nos Estados Unidos, daí no México, América Latina toda, né? E você sempre foi muito vaidosa, né? Ah, eu sempre fui vaidosa. Eu gostei de me arrumar bem, né? Me vestir bem. Olha só, vocês... Ah, isso aí é em Acapulco. Aí nós passeiamos de barco em Acapulco. Que mostra a vida luxuosa que vocês tinham. Né? Andando de barco, iate. É. Aí a gente alugava sempre, né? Pra dar umas voltinhas pra passear. O Nelson sempre gostou também dessa vida de glamour, né? É, sempre. Ele sempre gostou. Até de se cuidar, de mostrar. Ele gostava? Ele gostava. Ele gostava de vestir bem, né? Ele também gostava de joias também, sabe? E gastou muito. Também, né? Primeiro, o Nelson, ele ganhou muito dinheiro? Ganhou muito dinheiro e gastou muito também. Porque tudo aquilo que um artista pode almejar na vida, eu tive. Fama, reconhecimento internacional, canto em seis idiomas, entendeu? Chego em Paris, eu canto no Palais de la Mutalité, cantei quatro vezes no Shrine Auditório em Los Angeles. Você sabe de isso, você conhece a minha carreira internacional. E ele gastava muito, porque ele adorava, tomava champanhe. Dava gorjeta pra garçom? Dava. E gorjeta boa. E champanhe. Uma vez ele surtou lá, e eu falei assim, ele perguntou, quantas Dom Perignon tem aqui? Aí ele falou assim, 15. Traz todas. Aí deu um papagata garçom. Ele conquistou o coração de muitas mulheres, né? Ele fazia sucesso. Como é que era pra você? Olha, eu acho que uma pessoa tem que ter sabedoria. E eu tive a estrutura de saber que ele era um artista. Então, eu não confundi a parte artística, as fãs que assediavam, com a parte sentimental dele. Porque ele me amava muito e eu amava ele. Por que você acha que ele te escolheu entre tantas, milhares de mulheres que eram fãs? Ai, aí é difícil, né? E eu ia saber por quê, né? Eu falei, não sei por quê. Ele falou que eu fui o único amor da vida dele, o maior amor da vida dele. Sempre falou isso. Olha aqui uma foto. Ah, essa foto, que linda, que saudade. Essa aqui foi em Miami, numa casa que se chamava Copacabana. Sabe, numa casa de show. E aí foi no Camarim. E eu vou te dar o maior amor desse mundo Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso E eu não tenho pressa Você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá Tenha calma, meu bem Eu te amo por nós dois Agora a gente vai mostrar a suíte, né? A suíte do casal. Antes de mostrar o quarto, eu queria perguntar pra você Depois de muitos anos cantando música romântica Estourou dentro e fora do Brasil Ele optou por cantar com música gospel Não é isso? Foi, porque aí nos convertemos, fomos pra igreja E se converteu E ele tinha muita fé E ele se dedicou mesmo a cantar as músicas Cantar pra Jesus Minha vida agora é outra Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado pelo brilho de sua luz Nós somos pro evangélico, é a igreja evangélica Que deu, então eu falei assim Jesus Cristo me segura até hoje Se não fosse o Senhor, sabe? Eu não estaria aqui, sabe? Agora, depois que ele passou a cantar músicas gospel Ele começou a falar sobre a vida dele É Até pra se livrar daquilo, talvez É, dando testemunho de como ele era E o que ele estava sendo Chegam amigos fáceis De consequências difíceis Que nos apresentam a mulheres fáceis De consequências catastróficas Aí vem os brindes, o champanhe Os convites para as orgias Para as bacanais Ele teria chegado aqui Assim, transtornado E que houve uma, não sei, confusão E acabou um tiro Ele pegou um revólver E um tiro te atingiu? Não, ele bêbado, né? Aí o revólver disparou Foi um acidente mesmo Isso já foi em 88, já passado Sabe? Atingiu você aqui? Não, foi aqui Mas ele na hora Te abraçou Ah, é ali Aí foi a poeirinha, né? Sabe? Pedi socorro e pronto É só Vamos lá mostrar o quarto E agora sim O quarto Que hoje Ela não dorme mais Quarto de Nelson Ed E Cida Eles que ficaram durante 34 anos juntos Essa é a minha cama, né? Que eu sou apaixonada A camiseta da cama E eu falei que eu acho ela linda Como ela ficou toda preta também Já limpamos tudo E eu falei Olha que eu pintar a minha suíça Deixar toda linda Vou limpar ela bonitinha, né? Quer guardar? Eu falei Não, eu vou botar dormir na minha cama Você evita de entrar nesse quarto ou não? Eu evito Eu não entro aqui Ele vive praticamente fechado Tem uma amiga minha Que às vezes vem Me ajudar a fazer faxina na minha casa Porque é enorme, né? Eu não aguento E Ela que entra aqui E eu falei E limpa pra mim, tá? Eu falei Eu close então Aí é o É o negócio assim Que Eu tenho as roupas dele As botinhas dele O closet foi preservado Ah, preservado Porque a porta estava fechada Então Se eu abrir essa A fumaça foi Tá? Então o banheiro ia aqui Como estava fechada Não vem a fumaça Olha o tamanho da botinha Ele mandava fazer Botinha ortopédica Aí tá saindo Como eu não entro Tá meio sujinho de pozinho O tamanho nunca importou pra você? Não Eu falei Porque Ele era tão grande Que eu não vi ele como um homem pequeno Era o pequeno gigante da canção É a canção, é Deus sabe O que vai dentro da alma Como é que era o Nelson? Era romântico, carinhoso É, muito Muito romântico, muito carinhoso Hoje eu vivo com Jesus Sou guiada pelo brilho De sua luz Isso aqui é uma relíquia Uma relíquia São São CDs antigos dele Se as flores pudessem falar Aqui, ó Aqui é Olha aqui Uma seleção de ouro ali Tá? Tem Tem evangélicos Aqui tem vários CDs? Vários Que Felizmente Tem português Não se perderam no fogo Não, não se perderam Porque eles estavam aqui E aqui tem umas fitas De show dele Bem antigo isso, olha só Bem antigo O que que tem aqui? Ai, tem o show dele Glória, glória Aleluia Vencendo Por falar imagens Nós vamos mostrar com exclusividade Imagens dele na intimidade Imagens que eu imagino que vão até se emocionar Porque faz tempo que você não... Eu quero fazer um discurso aqui em nome do Júnior Quero agradecer a todos os colegas Agora a gente vai pro quintal da casa É... Um local que foi palco de muitas festas Aliás Vocês ficaram juntos mais ou menos Antes de casar, quanto tempo? 14 anos Aí... Como nós fomos pra igreja Nos convertemos Aí oficializamos o nosso casamento Tá? Foi na igreja evangélica Aqui do Brasil, né? Aqui no Brooklyn E... Aí fizemos uma recepção Porque a família minha e a dele, né? Então já juntou bastante E fizemos uma recepção Aqui em casa mesmo No jardim Sabe? Na beira da piscina E às vezes eu vou Chego ali Na varendinha mesmo Onde que ele sentava Já senti Aí... É só pra chorar, né? Aquelas recordações Eu falei assim Com grandes Com grandes E a saudade Que se ele tivesse aqui Talvez não estaria assim Eu tenho que aceitar Que Deus quis ele Perto dele lá Tá? E aí um dia a gente se encontra Né? Mas... Nelson Nede Que faleceu Em 2014 Há três anos Há três anos Né? Dia 5 de janeiro Em 2014 Depois de ter Uma pneumonia É, ele teve Ele tava com... Ele já tinha tido AVC, né? E... Aí... Era diabetes Médico, né? E tá? E foi fragilizando Aí pegou gripe Pegou pneumonia Certo? E se foi E agora nós estamos chegando no quintal Que Nelson gostava muito, né? De vir Olha só Você que tá em casa Vai ver A piscina E o que restou de tudo Ele amava vir pra cá Sentar na merda da piscina Como é que era aqui? O jardim era lindo Piscina Piscina As pedras branquinhas E hoje abandonando Dói muito Eu sei que ele gostaria que tivesse tudo comum Como é que ele deixou dentro Mas não tem condições de cuidar, né? Não tem condições de cuidar Porque é muito gasto, né? Financeiramente Não tem condições Eu falei E mão de obra também, né? Pra cuidar Porque a piscina era grande Pra limpar Essas coisas Então tinha que ser um homem mesmo Pra limpar, né? Olha só a imagem De antes A saudade, né? Porque nós fazemos churrasco sempre aqui E recebemos amigos Este lugar aqui, na verdade Era um lugar de Um palco de muitos sorrisos, né? De muita festa Muito sorriso De muitas alegrias E... Olha a piscina Como é que ficou? E nós ficávamos na piscina E ele, nós conversávamos muito Muito Ele gostava de piscina? Muito Ele falou assim Que na piscina Foi dentro da piscina Que a minha mulher falou Uma coisa pra mim Que ele falou Que ali me libertei De vez Da bebida E de tudo Quantas vezes fiz chorar Minha família Meus vizinhos Quanto eu escandalizei Mas existe um carpinteiro Que endireita o que está torto Foi nas suas mãos Que eu me endireitei Até hoje está aqui, né? Está aqui Está o nome dele Aqui gravado A data E isso vai continuar aqui Permanecendo Que é o amor Na minha vida Até hoje Continua amando Meu marido Como se ele estivesse Presente Sabe? Ele está no céu Com Deus Mas no meu coração Ele está sempre vivo Sempre presente E vai permanecer Até a hora que Deus quiser Me levar Para encontrar com ele Novamente E esse vai ser